A paz do Senhor Jesus, meu amado e querido irmão, eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, curte, comente, compartilhe. Isto é muito importante para o crescimento deste canal. Você que já é inscrito no canal, verifique o sininho das notificações. Tem diversos vídeos novos que eu coloquei aqui no canal. Se você provavelmente não estiver sendo devidamente notificado, você não tem a ciência do que está acontecendo aqui. Me siga também nas redes sociais, a minha página no Facebook, Pastor Carlos Alexandre Costa, e o meu Instagram, Pastor Carlos Alexandre Costa. E também nós temos aqui, temos aqui também o nosso grupo do WhatsApp, que é sempre um dos primeiros links nas descrições, e em alguns vídeos eu fixo no topo dois comentários, tá ok? Então vamos lá então, o que é que sempre é assim, direto ao assunto, pediram para eu reagir a um vídeo que, para mim, eu já estou imaginando o que é que possa vir por aí, né? Segundo, é a descrição do que estão falando, é que um pastor nova-iorquino, um pastor estadunidense, nos Estados Unidos, ele expulsou o demônio de uma fiel da sua igreja, ou visitante da sua igreja, não sei, de uma maneira muito peculiar. Então vamos reagir, vamos ver o que é que é isso, né? Eu espero que... Eu já vi de muita coisa, mas eu confesso que ultimamente eu tenho ficado surpreso com algumas coisas que eu tenho assistido na internet. Então vamos lá, reaction. Vamos ver, vamos ver esse vídeo aí. Vamos ver, 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 vamos ver Eu vou ver de novo Porque eu não estou acreditando no que eu vi Vamos ver de novo Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fáó-Fá- Meus irmãos, eu não sei aonde nós vamos parar. Isso não é evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que liberta o homem é a palavra, não é espreendido. E, ironicamente dizendo, se o problema dela fosse algo de conotação sexual, promíscuo, não era pra mandar fogo ali. A que ponto nós estamos chegando? Você vê que não é só no Brasil, não. Não, tem doideira em tudo quanto é lugar, mundo afora. Isso não é evangelho, não é o que a palavra ensina. Nós somos libertos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos convencidos do pecado e do juízo através do Espírito Santo. E o que nos faz permanecer firmes na presença do Senhor é o aprendizado de sua palavra, do evangelho. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10. Então, a fé vem pela pregação, vem pela assimilação da mensagem da cruz. Da mensagem da cruz. E não de tais subterfúgios miraculosos, ocultistas até, de uma conotação ocultista, de uma conotação... Meu Deus do céu, eu fico até sem palavras para definir esse absurdo. É mais um vendilhão da fé. É mais um sensacionalista. É sinais, falsos sinais, né? Falsos sinais, porque não no sentido de sinais falsos, mas falsos sinais, que se os escolhidos não abrirem os olhos até, podem ser enganados. Quando observa esse tipo de coisa, tem gente que fica impressionado. Oh, meu Deus! Quando muito das vezes aquilo ali, ou é um teatro, ou é uma ator ou uma atriz contratada, ou é alguém com problemas de esquizofrenia, tá ok? Porque você acha mesmo que um espírito imundo vai se sujeitar a um sprayzinho. Fire! Fire! Tá? Pelo amor de Deus! Que tem um poder, uma unção no spray. Tá? Então, na minha opinião, é uma mulher com problemas, mas provavelmente uma mulher com problemas espirituais e mentais que afetam a psique dela. Tá? E aí nós temos um espertalhão ali. Nós temos um cara que realmente está ali para enganar o povo. Está ali para fazer esse tipo de teatro, desse tipo de malabarismo. Porque o que liberta o homem é a palavra. O que faz o mal sair é sujeitar-se a Deus. Tiago 4.7 Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4.7 Então, infelizmente, é esse tipo de porcaria que se propaga o mundo afora. E hoje nós temos a França com apenas 2% de população protestante. Temos o evangelho também muito fragilizado na Espanha. Temos o evangelho muito fragilizado na Inglaterra, na Suécia. Não precisa nem dizer, né? Na Suécia, então, que já foi o berço das missões mundiais durante um período do século passado. Hoje, praticamente, é uma população secular. A maioria é ateu, agnóstico, não tem uma crença protestante enraizada por grandes absurdos que já aconteceram com pastores protestantes suecos até. Então, essa é a ruim e péssima realidade do evangelho. E a cada dia mais as heresias vão crescendo por todos os lados. Todo tipo de seita e todo tipo de heresia cresce a cada dia mais e mais. A deturpação do evangelho e da palavra, e por incrível que pareça, eu vou falar algo aqui, que cada dia menos levantam-se homens capazes e sinceros na pregação da verdade. Quem prega a verdade, cada dia diminui. Quem prega a palavra com verdade, sinceridade, honestidade, a cada dia mais está diminuindo. E o que nós temos visto aí é, verdadeiramente, a estrutura de um sistema religioso. Infelizmente, esta é a realidade, tá? Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a vida de todos vós. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Está aqui o link do grupo, nosso grupo de estudos do WhatsApp. Tem lá, se você quiser saber mais um pouquinho também, falar diretamente comigo, que você fala no grupo, fala no meu WhatsApp. Tem lá o meu Instagram, Pastor Carlos Alexandre Costa, e minha fanpage no Facebook também, Pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.